Tô feliz de novo, sua 7 WMD? Tô feliz, tô feliz, tô feliz, tô feliz, tô feliz, tô feliz, muito feliz. Nossa. Eu não tô feliz, você tá aí focando nas suas challenges? Tô focando, já vi, ó, já completei a da SMG, agora eu já tô jogando de assalto de novo, você para de encher a porra do meu saco, eu tô me esforçando ao máximo, entendeu? E você fica com essa cobrança, toda essa cobrança, isso tá me cansando, isso tá me sufocando, o japonês tá me cansando de jogar essa bosta, porque você não completa a loja. Você sabe o que é pior? Eu tô com a porra do cabo pra carregar a porra do meu controle, só que o cabo tá com o maior contato, eu tenho que dar uma voltinha do controle, e às vezes eu agarro na loja que eu não consigo olhar pro lado. Meu Deus, que fada. Tá foda, vida de nego pobre é isso aí, velho. WTF, como é que eu não vejo ninguém por aqui? WTF, cadê esses caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Tô campeã andando no melhor lugar. Nossa, tá campeã andando lá na torrezinha, olha lá. Não, não tá não, tá ali embaixo ali, olha. Isso. Ah, eu vou pra essa torrezinha com a minha M60. Nossa, veio um Ghost por trás. Ah, veio esse N-Fox, mas caralho, esse povo não dorme, né, mano? Ah, mas pelo amor de Deus, gente. Os caras tão de férias, cara. Não é? Tá lá até agora. Ele tá lá até a fucking Gória. Não vi ninguém aí, né? Esse N-Fox mata muito rápido, pelo amor de Deus. Ah, não, mano. Esse N-Fox é um pau no cu, velho. Socorro pra ele, velho. Caralho, esse Flint é ridículo, velho. Estou na minha plataforma. Como é que ele tá me varando? Como é que ele tá me varando, velho? Vou te tirar daí, seu bosta. Como é que o meu tiro não pega? Como é que o meu tiro não pega? Eu tô morrendo pra esse bosta. Olha isso, velho. Ah, não. Eu vou tirar aquele cara dali. O desafio. Tá eu de lá, esse lixo. Ou não? Sai daqui, teammate. Porra. Mania de ficar travando os outros, velho. Olha a granadeira. Merda. Meu novo spot. Ai, vai tomar no cu. Granadeira em 2016. Acabou pra mim, velho. Vou fazer igual gosto. Consegui pular pro meu novo spot. Ah, não, mano. Pelo amor de Deus. É muito camper esse Fox, velho. Eu tô em cima. Tô em cima. Se você quer me matar, você vai ter que me matar aqui em cima. Caralho, o cara surgiu do nada ali, maluco. Tá foda, né? É. Tá foda mesmo. Você tá triste aí. Tá fodaço. Vai, campera aí, seu bosta. Eu vou começar a camperar mesmo. É, exato. Viu? Nem camperando, ó. 3-1-1, velho. Meu pai do céu. É pra durar mais, a sério. É só pra isso. Dá pra durar mais. O povo clama. Tade, toma essa varada aí. Não dá nada. É um monte mesmo. Toma essa varada. O outro Blackbird. Nossa, mas pelo amor de Deus, hein. Tá sendo atropelado hoje. A culpa não é minha, gente. Não tem nada a ver com isso. Eu tô positivo. Eu não. 4-1-1-1-1-1-1-1-1. Virando o Van Deptham, todo mundo com menos de 0.4 de KD. Impressionante. Ai, meu Deus. Caralho. E eu tô mal no jogo. Agora eu tô com o ponto bem reset. Daqui a pouco eu tô junto com o time. Eu tô camperando pra caralho agora. Toma esse... Caralho, eu não matei esse cara. Ah, não. Tô com o Blackbird, gente. Tade. Acho que essa altura já acabou, mas mesmo assim, puta que pariu. Não, não acabou não. Foi mais outro. Esse M60 é Deus. Outra Rind, hein. Boa. Outra Rind. Acaba esse... Ah, vou soltar o A-B-N-Wave. Acabou. Ah. Pô, velho. Eu tava fugindo. Ah, beleza. Voltou. Caralho, velho. Tá foda. Ai, caralho. Esqueci do Gunship, velho. É ainda caso. Ah, o cara tá ali mesmo. Ah, o cara veio me buscar com a Gunship. Claríssimos. Mano, tomou tiro. Não sabe de onde é. Não olha pra conferir, né, velho. Parece que tem a sua sede jogando. Ih, mano. Cara, ainda bem que acabou esse partido. Não aguentava mais morrer, mano. Sete e quinze é pior do que o oito e quinze. Meu Deus, olha esse time. Não, o Junior F louco saiu e voltou. Ele tava tipo estupendoso, assim. Pariu, hein. Lembra do glitch desse... 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 Que o streak aí? Que ficava passeando pelo mar. Mil de score. Mas, hein, japonês, hein. Vamos escrever esse time no torneio. Absurdo. Ó, deixa eu ver quanto falta de XP. 25 mil. Ó, rapidinho, eu termino. Mais uns oito episódios. Tem que comprar todas as três LMGs pra liberar Stunner. Vira dessa, não. Ah, é verdade. As últimas armas todas de cada classe, você tem que comprar tudo. É, não lembrava disso. Ah, Stunner quer mais um assalto que uma LMG, mas tudo bem. Hyper não dá. Mano, a onda pra todo mundo botar número no nick, né, véi? Ah, falou o Bruninho em sua sete. Que pariu, mano. Mas é old school. O meu é antigão, não é? Entendi. Mas olha só, é sério lá. É o Zeb 50, 4, 4, The Black 310, Doidão 1. Doida 1, né? Ele falou doidão. Não sei o que, 21. Caralho, é que o Stunner dobra as balas desse porra aí. O que é que ganhei 300? Ih, matei o cara? Como que eu matei esse cara? Nem atirou, né? Devia ter entrado no second chance e eu não percebi. Então, só pode. Eu não lembrava que a Stunner atirava tão rápido. É, a Stunner é boa. Olha a Stunner. Também gosto da Stunner. Entendi. Entendi você. Entendi você, Wandeck. Que engraçado mesmo. Eu achei que eu tava fazendo a piada também. Entendi você, Wandeck. Não entendi nada. Gosto dessa arma. Boa arma de estudar. Ah, por que você surgiu, Malmoraes? Malmorado. Esse é japonês. Ah, é sério que você tá me copiando com o seu posto? Usando ele em vezinha agora. Ué, como é que eu não matei esse cara, véi? What? 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 Obrigado, Bandeck. Nice. Cadê esses montes de merda? Nossa. Olha essa mira, meu pai do céu. Chega da agonia. Caralho, quem que eu Stunnei aqui? Ah. Claro. Ah, mas é sério, véi. Melhor de M60, viu? Ô, não funcionou, Patu? Muito. Ah, não. O cara tava aqui dentro. Ah, tá zoando, né, véi? Caralho, eu consegui matar ninguém. O cara de Ghost camperando sentado com o cu no canto. Ah, fuck. Tem um dois ali, véi. Nossa. Ficamos no chão, tá. Ficamos no chão, tá. Ficamos no chão. Ficamos no chão. Nossa, reviveram o second chase que eu larguei ali, mano. Olha esse lag, vai tomar no cu. Nossa, peguei Blackbird Dictola. Ótimo. Ah, não. O senhor é menor. Ó. Vocês clicaram junto, né? É. Fiquei junto. Ah. Quebratei o galho, vou quebrar esses counter spy, calma aí. Nossa, foi junto mesmo. Caralho, tem muito avião no ar. Eu não sei qual que é o counter spy plane. Tem. Tá anti-horário. Não tem um counter spy plane, não. Que horário? É, mas mesmo, só que tem mais. Aí, pô. Ai, essa granada, viu? Olha, expirou um contrato, mas foda-se, eu não preciso mais de XP. A tranquilidade no olhar de quem não precisa mais de XP. Você virou Prestige? Ah, é, imagina. Agora eu estou com o Galil por causa da classe. Vai derrubar os XP. Vai derrubar os XP. Vai derrubar os XP. Você. Ah, mano. Meu Deus do céu, velho. Ai, caralho. Eu gosto de irritar nesse jogo, velho. O que é o diabo? Meu Deus do céu. Pô, na hora que eu vi o cara no UAV, eu não consegui virar. Nossa, nasci aqui, ó. O Revenge Spawn. Nossa, eu também, velho. O ABC me salvou. Ah, porra, eu peguei um UAV e tinha um babaca. Vê aqui onde eu vou subir aqui, vou pegar esses desgraçados. Olha, o fio me atrapalhando de novo. Os dois eu vou matar daqui. Ah, tem mate que invade aí, não. Falei que pelo menos os dois eu ia matar aqui. Ah, o cara de granadeira, o Zeb. Tomaram outro Hind, mano. Pois é, acabei de ver. Cobri da pior maneira possível. Verderam. Ah, vai se fuder. O cara não vai virar essa porra, né? Aí, ó. Boa. Pior que eu morri e apareceu que a partida acabou. Falei, viraram. Puta que pariu. Onde que você viu o tutorial pra fazer essa coisa aí? Você não fez por você mesmo. Você não veio por você mesmo. Não vem mentir, não. Você sabe que o pessoal tá cobrando. Vai acabar o RTC e você não fez até agora o pau no cu lá que você ia desenhar lá no... Ah, é? Eu ia fazer o Gasparzinho com uma arma no cu. É verdade. Eu tenho que fazer o Gasparzinho com uma piroca que você nunca fez. Você nunca fez. Eu tenho certeza que você nunca vai fazer. É, eu também tenho. Eu no meu RTC de BO1 eu falei que ia fazer o ícone do Jagger que eu sempre usei no meus BO1s. E eu não fiz até agora. Pois é. Então, japonês. Mas esse do Gasparzinho com uma piroca, você tinha que desenhar. Verdade. Denunciar e você ser banido. Pede, veia aí pelo... Tá acabando aí. Vai virar 50, seu Celtic. Falta 20. Que da hora. Se você fizesse e eu te denunciasse, você fosse banido antes de chegar no level máximo. Por isso que eu não fiz. Vou fazer quando tiver faltando 5 mil de XP. Vai sim. Alguém desenha uma piroca e o tutorial e manda pro seu Celtic. Vai ter um episódio. Um dos episódios desse RTC, gente. Vai ser só o Sol7 fazendo o emblema. É a única coisa do episódio. Vai ser legal. Eu não lembrava nem que tinha prometido isso. Um episódio diferente. Foi. Foi num vídeo muito engraçado. Onde é que eu lembro? Eu gasto esse tempo. Eu gasto. Falou de piroca na bunda e ele lembra. É verdade. Ai, meu Deus. Jogar de... Ah, eu vou de m60 de novo. Porque eu estou feliz com ela. Teve um dia que a gente ficou altos... A gente te homenageou, Van Depp. A gente ficou altos tempos aí comentando sobre Kux. Foi uma homenagem. Foi uma bela homenagem. Sempre que vocês falam isso. Eu não falo sobre Kux. Nunca. Verdade. Nossa, que foi de blood, velho. Tipo, tá pegando gameplay pro Mr. Van Depp. Entendi. Ih, já pônei esse que puxou o cabo, ó. Puxou o cabo. Deve ter morrido feio pra caralho. Deixa eu ver. Ah, já caiu de vez. Puxou o cabo. O pessoal fala de couro e não gostou. É, vazou. Calma aí, calma aí. Outros dois caras aqui dentro da casa. Opa, passando o carinha aqui no meio. Não dançou, não dançou. Como é que ele não dançou? Ah, meu Deus. Agora ele dançou. Varadaço. Dançou, varadaço. Caralho, eu não mato esse daqui. Só tomo hit. Ah, que eu tenho uns jammer aqui pra jogo. Counterzito. Pra ficar bonito. Vamos matar alguém com nebom, por favor? Nossa, o Seth, você pegou todos os caras que iam matar com nebom, viado. Pode aí, tio. Pior que agora eles estão nascendo e fugindo pro outro lado e aí eu não consigo fazer o spawn trap, viado. Olha lá. Pau no cu. Ah, porque ele não devia deixar eu matar pelo menos um. Eita. Eita. Ah, tinha um cara aqui, mano. Olha esse metal. Não tomou? Só passaram a manteiga em tu. Porra. Só fizeram zit. Viu? Barulho que faz. Mano, o Bush Kill é uma sensação tão gostosa, né, velho? Cosquinha? Bush Kill. Ah, bota o feio. Ah, não, mano. Não tenho reparado muito o que eu faço, não. É, até porque você não tem feito porra nenhuma, né, velho? Ah, tá. Próximamente eu tô carregando aqui, velho. Só uns 8x15 lá, pesado. Quê? Tinha outro lá. Eita, cuzão. Ah, não. Eu não acredito que eu nasci de frente. Eu achei que era teammate, velho. Foi tão escroto que eu nem pensei que era teammate. Olha só, mano. Que que é isso? Que que é isso? Começa atirando e toma no cu. Caralho, mano. O flint desse jogo é ridículo. Quando você bota a mira na cabeça do cara, você toma um tiro e já era. Porra, eu tava bem agora com o 7-6. Da onde esse cara me viu? Olha, não. O cara tá cheatado, hein. O cara não me viu, hein. Ah, nas costas, velho. Encara ele aí, teammate. Quero me dar a cara ali. Não. Ah, não. Não, 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 não. Volta, volta, volta. Vai aí, cara. Pareceu um rescuer aqui. Foi, foi. Tô mexido, tô mexido. Nossa. Não adianta dar dolphin dive, que você vai morrer, filho. Nossa, você tá perdendo, velho. What the fuck? What the fuck? O que é isso? Enemy spy plane incoming. Ready to jam enemy radar. Counter spy plane up. Ah, what the fuck? Counter spy plane up. Nossa, só eu também que tô jogando nesse time, né? Mentira, não tô jogando tão bem assim. Tô positivo e sou o líder do time. Posso chorar. Tô positivo. Esse não é o líder. Tô quase. Em porcentagem. Tô quase. Friendly RCXD embalado. Ele deve puxar em frente. Defeatado não aceitável. Friendly RCXD embalado. Tão gol, caiu. Ai, flash. Nossa, me dei bem. Deitei no chão por causa da flash, o cara não me viu, veio pra cima. Quando acabou a flash, matei. Olha o que tão aí, olha o que tão aí, ó. Puxa cabo. Putei, gente. Puxando cabo, né, japonês? Foi só falar de cu, né? Ficou puxado. Foi bater uma zonha. Terminou a partida ainda não? Não. Mas tu virou, moleque. Pode crer, tá acabando, tá acabando, tio. Quero saber se você fez alguma challenge. Acabou, garoto. Olha, moleque. Virada bonita. Joguei muito, joguei muito nessa. Tá perdendo de 10. Olha, 19 e 11. É só o japonês sair, que acaba. O K e o pendrive, eu começo a jogar direito. Entendi. Ia pegar o double, hein? Ia. Que o cara já lá já tinha tomado dano. Ah... Bom, acabou, né, o episódio, ou não? Acho que não. Claro que acabou. Acabou! É verdade! Então é isso, gente. Chega, chega por hoje é só. Diga tchau, Lilica. É, Lilica não tá aí hoje não. Tchau, gente. Tchau, gente.